Vem brincar comigo, diga-digar, diga-já, o boy Vem ser meu amigo, diga-digar, diga-já, o boy Vem brincar comigo, diga-digar, diga-já, o boy É uma nova mania, vem brincar, não fique aí de poder Para, vem com a gente jogar Vamos fazer uma corrente Estar apontando a vida Para entrar na brincadeira Uma imaginação Primeiro, pode dançar no segundo militar Taí sujando, saquei o bicho pra pegar Lanços, ligando, tudo o valor quiser E já dá uma roupinha da maneira que puder Vamos rolar? É hora de prática? Como cenar fazer? Como cenar fazer? Como cenar fazer? Mamãe, você diz que eu sou rebelde Que a vida eu não sei como é Que eu não conto aquilo que pede Porque você não largou meu pé Eu fico assim no ambiente Comer frutas, arroz e leijão Tomar banho, escovar o dente E lá na escola perder a lição Eu acho que você não me entende Pra esse problema eu tenho a solução Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Ficar de chocolate 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 Mamãe, eu quero Pôr ele, toca-rola Fazer os giros Eu sou feliz assim Chega, pega nesse stress Eu não tô rebelde Eu ainda tô bebendo Chega, chega nesse drama Eu sei que você te ama Eu vou fazer também Mamãe, você diz que eu sou rebelde Que a vida eu não sei como é Que eu não conto aquilo que pede Porque você não largou meu pé Eu brigo a ser obediente Comer frutas, arroz e leijão Tomar banho, escovar o dente E lá na escola Pra ver a lição Eu acho que você não me entende Não pra esse problema Não tem a solução Mamãe, eu quero Ficar de chocolate 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 Mamãe, eu quero Tomar ele, toca-rola Tomar ele, eu quero Eu sou feliz assim Chega, chega nesse stress Eu não tô rebelde Na escola Ficar de chocolate E carro Mãe, eu quero poder me trocar fora, mas é do que eu quero, eu vou ver isso assim. Mãe, eu quero poder me trocar fora, mas é do que eu quero. Mãe, eu quero poder me trocar fora, mas é do que eu quero, eu vou ver isso assim. Mãe, eu quero poder me trocar fora, mas é do que eu quero, eu vou ver isso assim. Mãe, eu quero poder me trocar fora, mas é do que eu quero, eu vou ver isso assim. Mãe, eu quero poder me trocar fora, mas é do que eu quero, eu vou ver isso assim. Mãe, eu quero poder me trocar fora, mas é do que eu quero, eu vou ver isso assim. Mãe, eu quero poder me trocar fora, mas é do que eu quero, eu vou ver isso assim. Feliz dia, seja feliz sempre, e muito obrigada pela participação de vocês nesse dia bonito, esse dia legal, baixinho, né? É. Obrigada a todos vocês, e que dia de vocês tenha tudo isso e muito mais. Obrigada, Xuxa, a gente gostaria de deixar o telefone para contar para a show. William, seu recado? Hoje, o Quem é Você apresenta...